Oi, meu irmão, você é uma comida de cuenão. É uma sábio moíninha, tipo moínho a onça. Oh, mana vizinha. Sim, senhora, é de volta à Luanda. Boa tarde, mãe. Boa tarde. Não cumprimenta. Desculpa, mana. Eu só mesmo queria saber por que vocês gostam de vir muito em Luanda. Vocês quem? Vocês os Bacungo estão sempre na Xicala, na Mayanga, na Samba. É o que então? Luanda tem o que? Mas isso te incomoda? Não, mas o problema é que muitos Bacungo estão aqui para o Luanda. É, 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 é. Hoje quando o Luanda, hoje quando o Luanda, vizinha, por favor, senta aqui. Tá bem. Engreda ainda o teu papai. Senta, por favor. E você assim, Tazião? Vou sair do serviço. Você sonha com a vizinha? Não, tipo, vendo novamente aqui. Mas te vendo novamente como, vizinha? Te vendo novamente aqui como? Você sabe se Luanda significa aqui, hein? Não, não sei. Então, essa é a vossa burrice. Antes de vocês falarem por que não, você vai com gosto de vir aqui. Toda hora você vai com gosto de vir aqui. Você primeiro tem que saber se Luanda significa aqui. Luanda, em primeiro lugar, é que como? Tá entendendo? É que como? Não é a e? Não sabia. Pia Toibana. Não sabia como? Não sabia porque... Vocês não gostam de aprender as línguas. Você sabe Luanda, significa libata. Luanda é que como? Libata. É que? Libata pro boba. Sabe se Mayanga significa aqui, hein? Mayanga é que como? Significa Lagoa. Samba, samba, que vocês andam ver aí, a samba, significa horário, samba, é que como? Não começam aqui a falar por que não sei o que? Aqui a chicalha, os primeiros a viverem, somos nós. Os bacões aqui na Baixa de Luana, somos nós. A primeira língua que se falou aqui é kikongo, aqui no ano, é kikongo. Tá entendendo? Mayanga, kakuaku, samba, é maculuso. Tá entendendo? Maculuso é pampai de cemitério. Eu não aprendi isso na escola. Como é que vão te ensinar isso na escola? Eu aprendi isso na escola. Como é que vão te ensinar isso na escola? Porque vocês aí, línguas, não sabem. Se vocês sabessem quais línguas, poderias saber o que significa Luanda, mayanga, maculuso, samba, kakuaku, isso tudo. A minha língua portuguesa. Ou é tua língua portuguesa? Ou é tua língua portuguesa? Vocês aí que falam também. Ai, piato aí, o kimono que falam aqui, você sabe? Sabe falar? Vocês só falam, os macongos gostam muito de vir, Luanda. Mas vocês não sabem o que os macongos fizeram pra Luanda também ser o que hoje. Os macongos também contribuíram muito pra Luanda ser o que hoje. O meu pai, mamã, piato, não é? Piato, não é? Mas por que não? Os macongos gostam de vir, Luanda. Não vou vir, Luanda, por quê? Não vou vir, Luanda, por quê? Vamos se sentir sinceros, entendeu? Eu só perguntei, sinceramente. Porque vocês têm que deixar essa vossa burrice de pensar que os macongos não fizeram. Os macongos agora aqui, você agora imagina, vizinha, pensa ainda. Se esses nomes todos que eu te falei, significam que com quem, quem que são aqui os intrusos? Os intrusos aqui, somos nós ou vocês? Luanda como, Luanda como? Então, se os primeiros a viverem aqui, somos moranosos, os macongos, aqui na Baixa de Luanda. Então, se você é aqui na Baixa de Luanda, agora começa já a procurar tua origem. Porque os macongos são os primeiros que viveram aqui. Tá entendendo? Tá entendendo, vizinha? Não é prontos? Agora você já sabe. Quando você ouve eu falar, desculpa lá, vizinha, porque quando eu tô, eu falei mesmo assim. Você quando ouve falar, Samba, Maculusso, Mayanga, Kakuaku, Sambizanga, é? Escoeza, isso tudo aqui. Somos nós, os macongos. Esses todos os nomes aqui, Congo. Tem que começar já a aprender. Luanda como é a história, Luanda, como é a história, é de rumo. Luanda, como é a história, pra que eu me comprova, não me torne porque não é baixa de louanda, loua. Sabe quem são os primeiros que viveram aqui na Baixa de Luanda? Luanda, não falamos assim. Luanda, como é Luanda? Vamos lá, Luanda, não falamos. Quando é Luanda? Nós somos chique. Chique de quê? Chique de... Luanda, e Luanda. Piatu, vocês têm começado a saber da escola. Luanda, porque vocês... Vocês... Vamos lá, Luanda. Nós nos jogamos ali em Jumbo, vamos lá. O senhor vai comer nesse bairro, não fica a pensar, mas o homem aqui comam, não quer o significado. Agora, vizinho, quando falamos para vocês, vocês e Bacom, vocês não gostam de vir aqui agora, nós vamos vos falar, vocês que são intrusos, porque os primeiros somos nós aqui na Baixa de Luan, os Bacom. Tem que perguntar as coisas nos vossos avós, as histórias, a história de Angona, a tua avó já morreu, pergunta da tua mãe, sua burra, pá, sai da minha casa.